Música Fala pessoal, eu estou com vocês e o vídeo de hoje como zerar o espacate vai ter uma dica nova a gente está sempre atualizando, tem vários vídeos no canal hoje uma dica nova para vocês para ajudar durante os seus treinos tem um curso de espacate lá que a gente tem pelo telegram de chutes, tem as aulas pelo telegram mas eu estou sempre atualizando, trazendo coisas novas para vocês o espacate é importante para vários chutes, como chute de helicóptero para você ganhar altura em alguns chutes também o espacate no ar, tem milhares de movimentos que utilizam a escala até no último vídeo que foi um vídeo explicando como chutar alto eu citei o espacate, eu disse lá que tem outros caminhos você não precisa ter escala zero para chutar alto mas é uma forma bem legal também para facilitar a sua vida o quadril influencia muito, confere o último vídeo se você tem interesse nesse assunto até coloquei algumas imagens do último vídeo para vocês eu não vou estar focando em encher o vídeo de exercício eu vou explicar o que de fato vai ajudar, vai enriquecer muito, vai acelerar o seu treino para que você não perca muito tempo treinando milhares de coisas de forma errada e perdendo tempo a puxada também é um movimento que vai influenciar se vocês quiserem o tutorial, eu coloquei aí rapidinho só para perguntar se vocês querem o tutorial desse movimento, comenta aqui que a gente vai gravar tanto da puxada lateral como a frontal que é um movimento que ajuda bastante também para você desenvolver milhares de outras movimentações o vídeo de hoje ele vai facilitar movimentos do tricking não preciso explicar aqui vários chutes vão ficar bem mais simples quando você tem flexibilidade vocês já sabem disso confere aí o insta da gente que vai aparecer na tela se vocês quiserem as aulas pelo telegram ou os cursos de chutes, pacate, enfim chama no insta, comente sugestões aqui embaixo de personagens, filmes ou movimentos que vocês querem a gente vai continuar aquela playlist de chutes para defesa pessoal mas a gente vai manter as aulas, os vídeos de pacate, quase não consigo falar vamos iniciar aí primeiro exercício, na verdade eu não vou começar focando por exercícios não vou deixar a escala passando aí de fundo e eu vou explicando algumas coisas importantes aqui para vocês primeiro de tudo, tem um pessoal às vezes que vem comentar, vem perguntar pô, já tenho 40, 50 anos e queria começar, mas eu sou muito travado tenta não invertir agora de cara no pacate começa a investir, colocar toda a sua atenção nos exercícios básicos por exemplo a borboleta, muita gente tem a borboleta travada e não busca desenvolver a borboleta, fica focando em vários outros exercícios foque em um ou dois exercícios no máximo, que são os exercícios de ouro que eu coloco em todos os vídeos, borboleta e sapinho se você desenvolver e zerar esses dois exercícios vai ficar bem fácil o espacate a mesma coisa para chutes, quando eu explico que você vai fazer movimentos no ar você tem que desenvolver ele do básico, não adianta você querer chegar direto no movimento você desenvolver na base, o movimento que teoricamente seria difícil fica muito fácil então tenta desenvolver dessa forma, se você está muito travado tenta desenvolver esses dois exercícios, zerar a borboleta e o sapinho claro, tem os exercícios laterais, isso você vai colocando no seu dia a dia conforme esses outros dois forem ficando fáceis se esses dois não estão fáceis, estão bem complicados de você fazer desenvolve, domina esses dois e depois você vai acrescentando os outros isso que vai ser sucesso, vai ficar muito fácil a sua vida aí eu deixei um exercício, que é um exercício que eu coloquei lá no curso de chutes também um exercício bem simples, você vai descer a escala até onde você consegue como eu já zerei, eu desço até o máximo ali, até o chão não dá para passar daí, só atravessar assim o chão você desce até onde você consegue respira, quando você sentir que já não está aguentando você sobe um pouquinho, com a mão subiu em um posicionamento que você não está sentindo um incômodo extremo também não é para subir todo, senão você perde completamente a postura tronco, postura é muito importante tanto na hora que você subir, quanto na hora que você descer a sua escala desce até onde você consegue se conseguir ir até o chão, vá até o chão desceu ali você conta mais ou menos uns 10 segundos se você conseguir mais, vá segurando o máximo que você puder respiração isso é muito importante às vezes quando a gente desce por causa da dor, a gente trava você pode não perceber, mas a gente faz muito isso sem perceber respira durante o movimento, depois você sobe respirou um pouquinho, está naquele posicionamento que você não está mais sentindo aquele incômodo naquela pressão toda você desce novamente, fica fazendo isso esse exercício é muito bom tem uma variação também que você pode fazer o seguinte você pode fazer o sapinho você pode fazer a borboleta ou o sapinho conta uns 30 a 40 segundos e abre a escala ali tenta abrir a escala o máximo que você puder sentindo o incômodo, você volta de novo para a borboleta ficar revezando entre os exercícios é muito legal também não precisa estar revezando muito rápido vá fazendo isso devagar a respiração é muito importante esse detalhe você pode não perceber mas começa a observar se você está respirando, está relaxando mesmo tentando pelo menos relaxar porque eu sei que não é fácil a gente fica muito tenso, começa a suar demais temos vários estruturais no canal vídeo bem curto para não ficar enchendo também de informações às vezes falando, falando, falando e não chegando ao ponto do foco do vídeo temos o curso de chute, espacate telegram, as aulas tem um monte de coisa pelo telegram chama pelo insta para você perguntar como o nosso tempo é curto aqui eu não posso estar explicando tudo mas eu posso garantir que vale muito a pena e a galera que está treinando está desenvolvendo muito rápido até bem mais rápido do que eu desenvolvi quando fui aprender esses movimentos fique com Deus, muito obrigado pelo apoio e valeu pessoal, tamo junto